É mentira! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É muito forte, é um negócio impressionante Sai daqui seu cachorro! Miau! Não, não What the fuck? Então galera, saindo aqui direto da gravação da última linha do Pantera Negra Das missões dele que acabam hoje Hoje no caso é o dia que eu gravei o vídeo, não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas acabou Então só falta ainda eu fazer o heróico, que é o difícil É o difícil, acho que é o vermelhinho Pra mim pegar os 400 fragmentos Mas deixa eu abrir as pedras da característica Porque hoje nós temos 1 de 5 estrelas, 1 de 4 estrelas e 1 premium, cara O premium acho que é o melhor de todos aqui Veio uma mutante Agora eu vou começar a guardar essas pedras mutantes aí Pra, sei lá, colocar em outro campeão Que não seja o Rino, né Bom, então vamos lá abrir o prêmio primeiro, né Porque é a melhor recompensa que teve nesse evento Depois vamos pro 4 estrelas e depois pro 5 estrelas Cara, se eu contar pra vocês que faz, acho que uns 20 prêmios que eu não ganho 1 3 estrela nesse jogo Ele só me dá 2 estrelas, velho, olha isso É só 2 estrelas Bom, se desse pelo menos os punhos de ferro Os homens de ferro Que são os campeões que estão quase nível 99 Mas não, dá o Capitão América O campeão chinelo que tá com nível 40 Mas beleza, né Vamos lá pro 4 estrelas O meu último 4 estrelas eu dupliquei a magia É, isso eu dupliquei a magia E o penúltimo eu dupliquei o falcão Então vamos lá, a mesma mandinha de sempre 4 vezes toque para abrir E os 5 estrelas nós vamos deixar abrir sozinhos O que eu queria aqui? Duplicar minha Gwen Minha Gwen, pum, né Não a Gwen e Aranha É o meu desejo, né Bom, se vir outra coisa que seja duplicado pra ganhar isso Vamos ver Colossus Opa, vem um demoledor, velho Mais 20 níveis Gostei, hein Meu demoledor, acho que nível 51, velho Eu acho que é isso Ou 41 43 Bom, tá 63 Agora vou deixar ele 79, né Pra ele, quando eu chegar no nível 99 Perdi petra, característica E vamos lá, né 5 estrelas faz tempo que não vem nada O Thor entrou no cristal, não sei se hoje ou ontem E vamos lá, né Mesma tática, deixa eu abrir sozinho Como vocês sabem, eu não consigo guardar fragmento Porque eu tenho crise de ansiedade, cara Se eu ver 10k de fragmento e um cristal pra abrir Eu abro o cristal Eu não consigo guardar Cara, pra mim isso é quase impossível Não é impossível, é quase impossível Mas vamos ver, né O que eu quero aqui? Duplicar ou minha X-23 ou minha magia Ou tirar algum tecnológico que depois usa a gema Vamos lá, então Bom, tá passando o Mephisto bastante, né Mephisto, ó cara Veio um monte naquela abertura, né Arcanjo também seria bom Nossa, o cristal tá demorando pra abrir, hein Ó, geralmente ele abre Tipo, pá Abriu já Bom, o Duende Verde também seria legal Porque eu gosto do Duende Verde O Blade Cara, esse cristal não para mais, véi A gente tem que apertar pra abrir Ele não abre mais sozinho? Bom Se ele não abre mais sozinho Eu acho que eu abro, então Beleza CW Colossus Ciclo... Mais um Ciclope, cara Cara, mais um Ciclope Tá me perseguindo esse cara Cara, eu já ganhei ele 5 estrelas esses dias, véi Ganhei outro agora Vamos lá ver Preciso dizer que não é brincadeira Acho que o último 5 estrelas ver o Ciclope Tá bom, né Fazer o que? Não é ruim, pelo menos É utilizável na arena Pior se fosse aquele Homem de Ferro Aquele lá seria inútil, né Mas Tá aí, né Tivemos Uma sorte Porque eu dupliquei uns 5,50 E Azar por ter tirado essa porcaria aqui desse Ciclope Pra vocês verem aqui O Ciclope que eu tirei No último 5 estrelas E agora o Ciclope amarelo Não, o Ciclope azul no caso, né Cara, a última campeã boa que eu tirei foi a Angela E o Pedro que tirou mais um Lorde pra mim esses dias Mas de resto, cara Só tá vindo porcaria É Pantera CW É Punho de Ferro É Velho Logan Guerreiro Civil Colossos Capitão Chinelo E companhia, né Mas É isso aí, pessoal Eu não consigo guardar fragmentos E acaba vindo esses heróis Mas é isso aí, pessoal Se gostou do vídeo, já sabe Deixa o like Favorito e se inscreve no canal Pra um vídeo como esse É isso aí, pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.